Fala, 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 fala! Pô, pô, pô! E aí, galera do YouTube? Aqui quem fala é o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui para o canal VM GameDroid, galera! E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago para vocês, rapaziada, um game NFT Epic Ballad Rise of Heroes, beleza? Um vídeo patrocinado aqui para a gente, mais um jogo bem top aqui para celular Android, você pode estar lá aí no seu, tanto no seu celular quanto no seu PC, se você tiver o BlueStacks aí, nosso emulador de Android no PC, né? E para você quiser adquirir, vou estar deixando o link para vocês na descrição, beleza? Juntamente com o grupo do Telegram e todas as informações que você precisa saber sobre esse jogo aqui, beleza? E hoje a gente vai apresentar para vocês aqui, se você quiser baixar, pode baixar pela lojinha e também pode baixar o APK Download aí, como vocês podem ver na tela, beleza? Para você entrar a primeira vez no game, logicamente, se você não tiver uma conta, você tem que apertar aqui em se registrar, beleza? Você vai escolher o seu país aqui, o Brasil, né? Provavelmente você que mora no Brasil vai escolher o Brasil, obviamente. Você vai inserir aqui o seu número de celular, beleza? Vai inserir aqui a sua senha de 8 a 20 caracteres e você vai repetir a sua senha aqui, beleza? Esse aqui é um código de convite para você entrar no game, beleza? E basicamente é isso, esse é o modo de registro para você jogar aqui no Epic Ballad, fechou? E bom, rapaziada, aqui já estou na minha conta, beleza? Já estou aqui na continha VM Game Droid, já estou logado aqui tudo certinho. Vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes sobre o game, beleza? Tem uns aqui o modo batalha, modo selva, cidade principal, herói, ganhos e muito mais. Como eu falei, se é um jogo NFT, você pode investir no game e pode ganhar dinheiro, mano. Então vamos apresentar aqui, rapaziada, os nossos heróis que você pode comprar aqui por NFT. Temos aqui, ó, sacerdotista aquática, temos aqui, ó, sacerdotista do fogo, apolo, vários heróis aqui para deixar o seu time ainda mais forte para enfrentar aqui os seus adversários, beleza? Olha só, muito herói brabo aqui, esses heróis aqui são cabulosos e vão reforçar bastante o seu time aqui, beleza? Temos aqui social, as redes sociais do game, podemos convidar aqui, ó, tem o meu ID de convite e o meu link de convite, beleza? Que eu também vou estar deixando para vocês aí na descrição, fechou? Aqui temos ajuda para iniciantes, que é um tutorialzinho aqui maroto para você que não sabe jogar ainda, beleza? Temos todas as informações que você precisa saber aqui do jogo. Temos o registro diário no qual você pode resgatar recompensas aqui diariamente. Temos aqui a carteira, mano, que é aqui que a gente vai conseguir fazer os nossos saques e os nossos depósitos. Como vocês podem ver, o meu saldo é somente isso aqui, ó, cadê? Vamos entrar aqui em saque, ó. Eu só tenho 53 USD. Infelizmente, eu tenho bem pouquinho, não consigo resgatar. Eu acho que o mínimo para resgatar aqui são 2 dólares, o equivalente aqui a 13 reais. Você pode resgatar por Pix, isso é o mais da hora também, beleza? Então você pode trocar aqui por dinheiro real, beleza? Você pega o seu NFT e troca aqui por dinheiro real e você saca via Pix, rapaziada. Muito simples, muito fácil aí, beleza? Para depositar o mesmo esquema, mano. Temos aqui, ó, tudo convertido já. 10 NFT, aqui o valor em reais, 59 reais, 19 reais, 30, 178. E assim por diante, você escolhe aqui o valor que você quer estar depositando aqui no game, beleza? Você pode depositar também via Pix, meus nobres. Então é muito simples, muito fácil fazer aqui o depósito e também fazer o saque, fechou? E esse game aqui, rapaziada, ele vai estar aparecendo lá na BGS, beleza? Então para você que for lá na BGS, BGS 2024, stand exclusivo para o game Epic Ballad. Beleza? Rapaziada, eu joguei uma aqui, infelizmente. Meus heróis estão muito fracos, mano. Então eu acho que eu tenho que fazer alguma coisinha aqui para tentar ajeitar eles, beleza? Então vamos aqui nos heróis, ó. Olha só. Temos aqui o meu monstro de pedra. Se liga só, ele é o meu personagem aqui mais fraquinho. Temos aqui o modo história sobre ele, tá? A gente pega uma recompensa aqui. Atualização, a gente vai upar o personagem, tá? Quando a gente clicar em atualização, a gente vai upar. Só que ele é mais upado daqui, né? A gente aperta para ver a história, pega uma recompensa. Temos aqui a chefe mercenária. Temos que upar ela também. Temos que upar esse meu personagem aqui, que ele está bem fraquinho. O Larva de Magma. Esses são meus três personagens aqui. Estou bem inicial no game ainda, rapaziada. Bem fraquinho ainda. Então vamos lá, galera. Vou upar aqui, ó. Será que consigo upar ele? Já upei ele um pouquinho aqui, que vocês podem ver, ó. Já upei ele mais um pouco aqui, que ele está muito fraco, mano. E se a atualização de baixo faz o quê, mano? Então, evolução estelar, parece tudinho aqui certinho, né? Você está em qual level, meu nobre? Vou upar ele um pouquinho. Ele está no level 4. Um no level 11. Vamos upar mais um pouquinho aqui a chefe mercenária. Vamos tacar upgrade nela. Tacar upgrade nele também. Porque o bichinho está bem fraquinho, mano. Level 7, level 8. Já melhorou demais, mano. Está level 9 ela. Level 10. Bora ver se eu consigo deixar todo mundo equilibrado aqui, mano. Level 10 também. Vou aumentar meu homem de pedra aqui, meu monstro de pedra, mano. Ele está bravo. Level 13, level 14, level 15. Ele é o mais forte. Pô, mano. Aumentou, hein? Aumentou, hein, rapaziada? Ela está no level 12 agora. Pô, agora eu vou deixar meus personagens bolados, mano. Agora eu vou deixar meus personagens bolados, hein. Atualização, bora mais. Bora pra mais. Level 12. Agora, agora aquele monstro lá vai... Agora ele vai sentir o poder, mano. Vou deixar todo mundo no level 15? Ah, não dá mais. Upei todo mundo. Acho que agora não dá mais. Já era. Upei geral aqui no máximo. Deixei os heróis mais equilibrados, rapaziada. Aqui temos alguns heróis aqui, ó. Coleção de heróis. Eu estou bem pobrezinho ainda, ó. Só tenho esses três aqui por enquanto. Então vamos lá no modo batalha. Bora tentar esse modo desafio aqui que eu quero mais recompensa no jogo, mano. Quero mais recompensa no jogo, mano. Deixa eu ver aqui. Mochila. Será que eu posso usar algum item desse? Experiência de herói. Não posso usar aqui. Não posso usar aqui. Isso aqui eu posso. Pagama de moedas. Pequeno monte de moedas que ao ser trocado faz um som agradável. Eu vou usar esse bagulho de moedas aqui, ó. Só pelo entretenimento. Acho que vai me render mais moedas, se pá. Isso aqui é um herói, mano? Escoteiro do vento. Fragmento 4. Colete 60 fragmentos para trocar por um escoteiro do vento, mano. Então eu tenho que coletar isso aqui, ó. Para me resgatar esse herói aqui, ó. Ou eu já resgatei? Novo herói, ó. Temos um novo herói aqui, o escoteiro do vento. GG. Será que eu já posso usar ele, mano? Peguei aqui na recompensa, ó. Por isso que é importante você estar olhando as suas recompensas, beleza? Vê o que dá para usar, o que dá para ser trocado. Bora ver aqui nos meus heróis se eu consigo... Ó, já consigo colocar ele no time, hein, rapaziada? Já consigo até dar um upgrade para ele aqui, ó. Nível 4. Já está no level 4 o meu herói aqui, ó. Vamos ver a história dele para ganhar recompensa. E GG, mano. Pronto. Agora eu tenho 4 heróis aqui, mano. Vamos no modo desafio. Vamos já selecionar ele aqui, ó. Já entra para o nosso time. E vamos agora. Agora esse povo não ganha de nós, não, mano. Agora esquece. Agora esse cara não ganha de nós, não, mano. Pode parar. Pode parar, mano. Que agora vai. Ele tem várias estrelas. Tem 4 estrelas, mano. Já vamos lançar o poder dele, ó. Esse escoteiro do vento. Agora vai, rapaziada. E tem tempo, tá, rapaziada? Eu tenho que vencer dentro do tempo limite ali, ó. 1 minuto. Tem 1 minuto para tentar vencer do cara ali, mano. Se eu não vencer o povo, dentro de 1 minuto, infelizmente, vai contar como derrota para mim. E eu fiz o upgrade dos personagens tudo como devia aqui, né? Já lança poderzão de todo mundo, ó. Quando carrega a barrinha de baixo, você já pode lançar o poderzão, mano. Carregou a barrinha de baixo, já pode lançar o especial de cada personagem. 43 segundos. Bora para cima, rapaziada. Tá quase, hein? Tá quase. Um olho no cronômetro e o outro olho no inimigo. Bora, já lança poderzão em seguida aqui, mano. Já lança poderzão em seguida. Aí, agora foi, ó. 28 segundos a gente conseguiu derrotar o inimigo, mano. E aqui a gente pode ir para o próximo nível, como vocês puderam ver, né? Conseguimos vencer aqui no modo batalha. GG demais, mano. Temos aqui a selva, ó. Temos alguns castelos aqui, ó. Campo de duelo, torre, salão. Porto Milagre. Reino de secreto. Primeiro partido a PVP valendo 1 NFT, mano. Então, se você tiver aqui, você pode jogar contra adversários online aí do mundo todo, fechou? Para você também. Esse é o meio de você ganhar NFT aí no seu game sem estar depositando, tá? Você pode ganhar depositando e pode ganhar jogando o modo PVP para adquirir NFT, beleza? Eu não estou classificado ainda para jogar. Olha só. Valendo 1 NFT. E pode escolher. Valendo 5, valendo 1. Então, só tem adversário cabuloso aqui nesse modo selva, beleza? E aqui na cidade principal, está um pontinho ali de exclamação no nosso castelo. Olha só. Você pode criar uma guilda aqui, ó. Tem várias guildas aqui, como vocês podem ver. Modo selva, modo batalha, o herói e os ganhos, rapaziada. Temos aqui, ó, um pacote de 3 heróis, mano. Se liga só. 7 NFT, sacerdotista do fogo. Apolo. Vem os 2 aqui, mano. Olha só. Se você quiser comprar esse pacote aqui, ó. Você pode comprar um dos pacotes. Você só pode comprar um dos pacotes. Esse aqui já vem 2. Esse aqui só vem a sacerdotista do fogo. Esse aqui vem o Apolo. E ela, beleza? E esse aqui vem quem? Vem 2 também, ó. Vem a aquática e a do fogo. Então, temos... Você só pode comprar um desses pacotes aqui. É por tempo limitado, tá? Então, adquira já aí, rapaziada. Você que quiser mais personagens aí pro seu time. Pra upar seu time e você conseguir coletar as recompensas, beleza? Temos também aqui, rapaziada. Gane VTBC através de batalha, beleza? Você coloca seus personagens. Joga aí os modos desafio, né? E aqui, ó. Introdução aos tokens, princípios de ganhos e probabilidade de queda do VTBC. Aqui você pode ver que tem todas as explicações aí. Como mostrado aí na imagem pra vocês o tutorial certinho, beleza? Pra você ficar por dentro de tudo aí sobre o jogo. E basicamente é isso, rapaziada. Agradecer ao Epic Balade por patrocinar esse vídeo. Como eu falei pra vocês, o link vai estar na descrição do game. E também o ID, o meu ID pra você colocar aí no código de convite ao se registrar. Fechou? É isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta o que você achou. Tamo junto. Ativa as notificações. Não perca mais nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E eu fui. E eu fui.